Quem tem pouco tempo para se dedicar ao trabalho na internet e também pouca experiência precisa aprender o conteúdo que eu vou ensinar nesse vídeo aqui. Essa é uma das melhores formas de ganhar dinheiro na internet para quem tem pouco tempo por dia para se dedicar. E quem entende esse método domina os resultados e sai na frente da maioria. E por isso que eu vou te ensinar no vídeo de hoje, literalmente vale dinheiro. E só por isso eu peço a sua contribuição em troca deixando o seu like aqui no vídeo e também se inscrevendo no canal. Porque muita gente cobraria para te ensinar o que eu vou te ensinar aqui hoje mas eu estou entregando completamente grátis para você. E quem colocar isso daqui realmente em prática, levando a sério, com dedicação, vai ter resultado. E se você é uma dessas pessoas, já comenta aqui embaixo. Eu vou ter resultados. Muito se fala sobre o mercado de afiliados. Então afiliado de infoproduto, afiliado da Shopee, afiliado disso, daquilo, daquilo, outro. Mas pouco se fala sobre esse tipo de afiliados que eu vou te mostrar nesse vídeo aqui que inclusive é um dos melhores que existe. Que basicamente é o afiliado de produtos de recorrência. Essa é uma estratégia onde o afiliado vem de uma única vez e fica recebendo vários meses. Fazendo com que a pessoa tenha que se dedicar poucas horas por dia para poder realmente ter um salário ali com a internet. Por quê? Porque eu vendi dois meses atrás e ainda estou recebendo pela mesma venda. Assim, você precisa só se preocupar com uma única venda de cada vez. E não viver para vender. Se você vender, você tem. Se você não vender, você não tem. A Netflix é um exemplo aí de produto de recorrência. É um produto ou um serviço digital. Que basicamente a pessoa paga todos os meses para poder utilizar. Então a Netflix faz uma venda e fica recebendo a vida inteira daquela pessoa. De uma forma simplificada para você entender a lógica disso. Vamos supor que a Netflix permitissem afiliados dentro do programa ali. Concorda comigo que se a pessoa fez a compra pelo seu link, ela ia comprar uma vez com você, mas você ia ficar recebendo por todo o período enquanto ela está assinando e pagando mensalmente a Netflix? Essa é a lógica de você se afiliar a produtos de recorrência. Você se preocupa só com uma única venda e depois aquela mesma venda vai te gerar receita por vários meses. Mas, infelizmente, a Netflix não aceita afiliados. Porém, existem várias plataformas e empresas que aceitam e que tem esse esquema aí de recorrência. Pagamento de comissão com recorrência. Então eu vou te mostrar aqui nesse vídeo quais são essas empresas, como acessar e, principalmente, como fazer a divulgação, mesmo que você nunca tenha vendido nada ou que você não queira se expor e aparecer. Eu vou te mostrar passo a passo na tela do meu computador. Mas antes, se você tem interesse em se aprofundar no método de criação de conteúdo, seja aparecendo ou sem aparecer, totalmente sem experiência e sem investimento inicial, aprendendo comigo qual é o meu método, eu vou deixar um presente para você. Aqui na descrição, no primeiro link, vai ter o meu WhatsApp. Me manda um oi por lá que eu vou te responder com o meu mini treinamento de três aulas 100% gratuitas. Lá eu ensino qual o método que eu e os mais de 2 mil alunos que eu tenho utilizamos para ganhar dinheiro em casa pela internet, começando do total zero. Se você quiser ter acesso a esse treinamento gratuito, o link vai estar aqui na descrição. Me manda um oi por lá e depois volta aqui para continuar acompanhando o conteúdo enquanto eu não te respondo. E esse vai ser o último curso que você vai fazer sobre marketing digital. Porque depois que você acessar esse conteúdo, eu garanto que você vai ter um método validado para ganhar dinheiro online. O link está aqui na descrição. Me manda um oi por lá e volta aqui para continuar acompanhando o conteúdo. Te espero no WhatsApp. Então agora vamos para a tela do meu computador que eu vou te mostrar cada uma das plataformas e como utilizar para vender uma única vez e receber vários meses. E você fazer ali um produto de recorrência é você criando o seu próprio infoproduto. Eu gosto muito de utilizar essa plataforma aqui que é a da Heroes Park. Aqui dentro você pode transformar qualquer conhecimento que você tenha em um produto digital e entregar em formatos diversos aqui dentro. Então eu venho aqui em produtos depois de fazer o meu cadastro gratuito. Inclusive se você quiser fazer o seu cadastro fica aí até o final do vídeo porque no final eu vou deixar o link para você de todas as plataformas que eu vou mostrar aqui. Essa aqui é só a primeira. E depois do cadastro você clica aqui em produtos depois em criar novo produto. Olha só que legal. Aqui dentro da Hero eu tenho a opção de criar uma assinatura. Então vamos supor que eu sei fazer a extensão de cílios por exemplo. É uma profissão que eu quero ensinar online aqui. Eu venho aqui e é claro que esse é só um exemplo. Tá gente? Vocês podem fazer de qualquer conhecimento que vocês tenham. Ah eu gosto de música, eu sei outro idioma, eu quero falar sobre concurso público. Enfim, qualquer nicho que você quiser. Tô dando só um exemplo aqui. Aí eu venho aqui e seleciono e vou colocar todas as informações e vou ir salvando e continuando aqui. Aqui eu tô fazendo rapidinho só pra vocês verem como que funciona. Aqui na oferta eu vou selecionar venda por assinatura. Ou seja, a pessoa vai ter acesso àquele produto enquanto ela estiver pagando. E se ela não pagar mais, né? Resolver igual a Netflix, ela não tem acesso mais ao produto. Então assim é muito bacana porque você consegue vender uma única vez e ficar recebendo vários meses do mesmo cliente. Eu fiz isso em alguns produtos meus e é bem bacana essa estratégia. Então aqui na hora da oferta você seleciona por assinatura. E aí você pode escolher o preço da assinatura. Quase que integral esse valor vai pra você. Claro que vai ter alguma taxinha ali de imposto ou até da própria plataforma. mas se você colocar, sei lá, 30 reais vai ser mais ou menos isso que você vai receber ali de comissão, né? Que no caso não é uma comissão é o valor do seu produto pra dentro da plataforma, tá? Então aqui eu selecionaria ali um produto entre 50 até no máximo 100 reais a assinatura porque se for uma assinatura muito cara também você vai ter que agregar muito mais valor, né? Com aquele seu treinamento. Então vai ser mais difícil. Pra quem tá começando eu recomendo valores mais baixos e você começa a criar o seu infoproduto aqui dentro, tá? É uma forma muito legal que eu usei, inclusive e vou mostrar aqui a minha carteira pra vocês. Eu saquei mais de 15 mil reais aqui nessa plataforma só fazendo isso aqui que eu tô ensinando. Então realmente é um método validado e que funciona aí que eu tô repassando aqui pra vocês. A próxima plataforma que te dá essa possibilidade aí é a Lead Lovers. Pra quem não conhece a Lead Lovers é uma plataforma de marketing digital onde oferece diversas ferramentas pra você poder ali colocar o seu negócio digital no ar. E as pessoas que trabalham com isso precisam assinar a Lead Lovers. E aí que os afiliados entram. Você pode oferecer essa ferramenta pra quem vai trabalhar com isso, né? Pra quem precisa desse tipo de serviço e você recebe 20% em comissões de forma recorrente. É o que a própria plataforma já dá aqui de informação pra gente. Então é muito legal e todas as informações que você precisa estão aqui. Então ela tem aqui, né, a referência, tem mais sobre a plataforma, tem quais são os produtos, quais são os benefícios que a pessoa vai ter e já explica aqui que é sem limite de ganhos. Quanto mais você indicar, mais você vai ganhar, tá? E de forma recorrente que eu falei pra vocês. Então é muito legal. 20% garantido sempre que a pessoa pagar a mensalidade. Isso é muito interessante. além disso, a ferramenta te dá material de apoio com acesso exclusivo aos conteúdos e materiais ali preparados pelos especialistas da própria Lead Lovers. Lembrando que eu não tô sendo paga pra falar da Lead Lovers aqui, pareceu que eu tô, né? Porque eu falei more bem. Mas é porque realmente é um programa de afiliados diferente aí do convencional e eu gosto de trazer essas estratégias diferentes e que facilitam a vida de quem tem pouco tempo e pouco investimento, tá? Então se você é uma dessas pessoas, já deixa o seu like aqui no vídeo se não tiver deixado ainda. A próxima plataforma é a Host2, que basicamente é uma plataforma onde vai oferecer soluções também para o empreendedor digital. Então tem certificado SSL, WordPress, a própria hospedagem, domínio, enfim. Tem várias coisas aqui dentro da plataforma e você pode ganhar de 10% a 20% de comissão de tudo que o seu cliente indicado consumir em créditos aqui dentro da plataforma, tá? Então, confesso para vocês que não é o meu preferido. Eu escolheria ou a Hiro ou a Lead Lovers, mas é uma plataforma também muito legal e que tem ali duas opções de comissão. Então você pode receber 10% se você quiser sacar em dinheiro na sua conta bancária ou receber 20% em créditos para usar aqui dentro da plataforma também. E a comissão é recorrente. Então, ó, diferente de outros programas de afiliado que você paga um valor fixo, você continua lucrando, né, com as indicações. Então a parceria é eterna. Eles pagam todos os meses a comissão devida. Então é uma plataforma muito bacana também e caso eu não quisesse nenhuma dessas outras duas primeiras que eu mostrei aqui para vocês, eu iria nela em terceiro lugar aqui, tá bom? Também é muito bacana e eu estou mostrando várias porque eu sei que cada pessoa vai se identificar com uma. Então eu acho que é muito bacana ir para perfis diferentes, mostrar opções diferentes. E a última é a Hits que é uma plataforma para vendas recorrentes e clube de assinaturas. Então igual o exemplo que eu dei da Netflix aqui para vocês, isso é um clube de assinatura, tá? Então cada vez que a pessoa faz a compra ali você recebe a comissão. Então você vende uma vez, recebe vários meses. E você pode transformar suas vendas avulsas. Então para você que já tem algum tipo de produto, já tem uma certa experiência no mercado digital, você pode transformar em uma venda recorrente integrando essa solução ao e-commerce aqui, tá? Com a Hits. Ela eu deixei em último lugar porque é para quem já tem um pouco mais de experiência, já tem algum projeto ali online em andamento. Então ela já é um pouquinho mais avançada, vamos dizer assim, para quem tem e-commerce e tudo mais. Mas também funciona muito bem. E é uma plataforma aqui que eu encontrei e achei muito interessante. Por isso eu resolvi também mostrar para vocês, mas ela também não está me pagando nada. Inclusive gostaria que tivesse. Mas todas essas ferramentas que eu mostrei aqui são bem bacanas e você pode se beneficiar e lucrar muito com cada uma delas. Mostrei várias para ter várias opções aí e atender perfis diferentes de pessoas que estão buscando conteúdos diferentes. Eu espero muito que esse conteúdo tenha te ajudado. Agora eu vou te dar mais algumas dicas extras. E aí você pode estar se perguntando como eu vou fazer a divulgação desses produtos. Você precisa pensar onde essas pessoas que possivelmente consumiriam esse tipo de produto ou serviço digital estão. Então você precisa pensar com a cabeça das pessoas e criar conteúdo para atrair essas pessoas para que elas venham até você. Muito provavelmente assim como qualquer ser humano elas estão nas redes sociais. Mas pensa que página que ela segue como que eu encontro essas pessoas quais são os interesses dessas pessoas o que elas leem quais músicas elas ouvem e aí eu vou me inserir dentro desses ambientes virtuais com o meu conteúdo fazendo posts ali diariamente para atrair a atenção dessas pessoas. A lógica é a mesma que uma praça que você passa perto do carrinho de pipoca e está aquele cheiro de bacon. Então o cara da pipoca ele sabe que você gosta de bacon e ele sabe que você estava na praça por isso ele colocou o cheiro dele do bacon lá e você veio até ele. A lógica é exatamente a mesma só que no digital. Você vai comentar dentro de canais sobre aquele tema então vamos supor ah eu quero vender a plataforma do Builderall eu vou em canais de marketing digital e vou comentar fazer comentários inteligentes não é spam tipo compre de mim pelo amor de Deus fazendo spam no comentário dos outros não é isso mas é você agregar dentro daquela comunidade então se as pessoas estão falando sobre determinado assunto vai lá comenta sobre aquilo fala participa da discussão assim as pessoas vão ver que o seu perfil existe e talvez vão comprar de você também vão começar né a atrair essas pessoas igual o cheiro de bacon da pipoca do tio da praça assim você começa a se tornar uma pessoa estratégica e não uma pessoa operacional porque se você faz um trabalho braçal você vai ganhar como operacional se você faz algo estratégico você vai ganhar de forma estratégica e a estratégia às vezes é você dedicar menos tempo não necessariamente quem mais trabalha é quem mais tem resultado e sim quem é mais estratégico e é exatamente as estratégias que eu tenho te passado toda semana aqui no canal de forma gratuita e se você quer receber ainda mais estratégias no seu celular gratuito eu vou deixar aqui na descrição o link do meu grupo de WhatsApp entra lá e participa porque por lá eu mando sempre pra vocês o conteúdo novo e gratuito pra aprender de uma vez por todas a destravar os seus resultados no digital e se você gostou desse conteúdo comenta aqui embaixo quem ganha mais dinheiro não é quem trabalha mais e sim o mais estratégico e eu te espero aqui no canal toda semana com conteúdo estratégico pra te ensinar de uma vez por todas e até o próximo vídeo tchau tchau